O Centro Universitário do UFG é vencedor pelo segundo ano consecutivo do prêmio IEL de estágio. Na Bahia, a instituição é considerada como uma das melhores em práticas de estágio. A gente está aqui com os dois coordenadores, a Angélica Duarte e também o Tarcísio Viana, eles que representaram a instituição nesse prêmio, mas também são coordenadores adjuntos do núcleo de estágio. Vamos conversar primeiro com as damas, com a Angélica, para falar um pouquinho sobre como foi esse dia, essa sensação de receber mais um prêmio aqui para a instituição. Foi um dia muito feliz, onde nós participamos da cerimônia e foi um momento emocionante por recebermos novamente essa premiação e estar nessa categoria como instituição de ensino destaque na Bahia nas melhores práticas de estágio. Então é uma honra fazer parte dessa equipe que está à frente do gerenciamento das práticas de estágio da UFG, podendo trazer e trabalhar em prol desse prêmio. Então nos traz um orgulho muito grande por tudo que a gente construiu aqui, junto com a equipe da UFG, está lá representando a instituição e ganhando uma premiação de um instituto tão renomado como o IEM. Agora dois alunos também fizeram parte desse momento, né? Isso, foi uma alegria muito grande ter o Mauri, do curso de jornalismo, e o Rodrigo Gerson, do curso de ciências contábeis, como finalistas do processo. Então foi o primeiro momento que um acadêmico da UFG participou da cerimônia, e participou da cerimônia, estando entre os finalistas, e teve a sua instituição de ensino como vencedora do prêmio. Então nós levamos não só o nome da UFG, né, mas também do nosso município, que foi muito bem representado lá nessa noite. Porque nós tivemos também a honra de ter a Prefeitura Municipal de Guanambi como finalista do processo, na categoria órgão público concedente das práticas de estágio. Ótimo, a cidade de Guanambi é sendo bastante representada. Angélica, eu queria também falar que você tem novidade também para contar, né? Qual é a novidade? Recebemos durante a premiação a informação de que os vencedores do prêmio estarão concorrendo ao prêmio nacional que acontecerá dia 6 de novembro em Salvador. Estará celebrando, será a data de aniversário dos 50 anos do IEL, e nesse dia será premiado a instituição na categoria nacional agora, a nível nacional. Então mais ansiedade aí. Mais ansiedade. Estamos felizes aí com essa expectativa para novembro podermos estar lá representando a nossa instituição mais uma vez. E é claro, trazendo esse prêmio para a UFG. Já pensou? Vai ser uma alegria muito grande. Excelente. A gente está aqui também com o Tarcísio. Bom, Tarcísio, o prêmio está aqui, né, uma emoção, imagino, olhar para ele, lembrar daquele dia, né? É um estímulo para vocês continuarem aí o trabalho. Mas eu sei que independente do prêmio, vocês continuam o trabalho aqui no setor, né? Porque não para, né? Perfeito, Cris. O trabalho não para, né? Então a gente continua trabalhando. O prêmio é um grande estímulo para a gente continuar buscando os melhores caminhos, as melhores práticas de estágio. Obviamente que a gente fica muito feliz, nós ficamos muito felizes, né, com a premiação. E demonstra e atesta, né, o quanto nós somos comprometidos com as práticas de estágio. Ótimo. Agora você queria agradecer, aproveitar o momento aí para fazer um agradecimento, porque eu sei que esse prêmio vem aí de muitas mãos, né? Com certeza. Na verdade, nós representamos o núcleo de estágio, representamos o Centro Universitário da UFG. Mas esse prêmio é resultante de diversas, como você disse, diversas mãos, diversos esforços. Então a gente quer agradecer, né, os nossos gestores, reitor, pró-reitorias, professores, supervisores de estágio obrigatório, orientadores de estágios não obrigatórios. Nossos concedentes, que são aqueles que abrem as portas para os nossos estágios, que confiam no trabalho do estagiário. Então esse prêmio IEL é a soma de esforços. E a gente está muito feliz, né, nesses 50 anos do IEL, estar recebendo esse prêmio. Nos 100 anos de Guanambi, essa cidade que investe, né, não só na educação, mas em pessoas. Então é um prazer para nós, enquanto núcleo de estágios, representar o Centro Universitário da UFG, nesse momento tão importante, um momento histórico para a nossa cidade, para a nossa região. Então esse prêmio tem esse valor para a gente, um valor de esforços, um valor de soma de esforços. Ótimo, e a gente fica por aqui. Até a próxima entrevista.